O que foi a pergunta da MTV? Você era na MTV e você fazia o jornal. Eu entrei na MTV em 2008. E aí eu fui participar de um programa que era o 5ª Categoria. Apresentado pelo Mion e pelo Kazé. E era um programa de talentos. As pessoas iam pra cantar, pra imitar. E aí eu era uma jurada. Tinham vários jurados. E aí foi muito, muito, muito legal. Porque eu já era muito fã do Kazé, muito fã do Mion. Eu lembro dele entrando na MTV. Quando ele começou a fazer os piores clipes, ele trouxe uma comédia pra MTV muito foda e muito diferente. Porque a MTV é um canal legal. E um canal, assim, moderno. Com uma postura de apresentadores diferentes. Mas não tinha exatamente um apresentador comediante. Tinha o Hermes e o Renato, mas tem a trupe deles. O que o Mion fazia? Ele apresentava o programa de uma forma muito engraçada. O Kazé também fazia isso. O Thunder fazia isso. Mas o Mion trouxe de uma forma diferente. E aí eu pesquisava. Eu sou muito fã dele. Ele fazia teatro. Eu lembro dele fazendo o seriado do Sandy Júnior. Então quando eu fui trabalhar com eles, eu fiquei muito feliz. Foi por isso que eu até escolhi a MTV. Eu tava entre o Pânico. Pânico na TV ou ir pro Zorra Total. Isso no final de 2007. Começo de 2008. E aí eu fui pra MTV. E eu fui pra MTV, gente, pra ganhar 300 reais. Juro por Deus pra você. Fui, eu escolhi. Por mês? Ô minha linda. Eu fui, eu fui. E aí... Era o menor salário dessas três... Do Brasil, eu acho. Eu não sei. De tudo que pode acontecer nessa vida, eu acho. Não é nem salário mínimo, né? Eu fui 300. Vambora. E aí depois ele falou... Na época podia ser um salário mínimo. Ele falou, vou conseguir 300 por programa que você participar, mas tem que emitir nota. Eu falei, vambora. E eu lembro... Ele ficou com 100 reais pra você. Ah, amor, coitada, eu tava, sei lá, com uma folha em branco. E aí eu lembro de falar pros meus amigos, escolhi a MTV, eles, por que que você não foi pro Pânico? O Pânico tá bombando. Era o auge, 2008. Eu falei, gente, eu amei, mas a MTV é tão legal. As pessoas são tão criativas. Você é com o Cazé e com o Mion, eu tava tão feliz. Por que que você não foi pra Globo? Eu falei, ah, sei lá, derrepiou. Eu acho que eu sabia lá dentro, sabe? Lá no fundo, uma coisa sensitiva que a gente tem. Eu achava que um dia eu ia. Eu falei, acho que um dia eu vou, mas eu não sei se eu quero agora. E aí eu fiquei tão feliz na MTV, fiquei em 2008 fazendo matéria, comecei a fazer coisa a mais pra outros programas. E aí, 2009, eu fiz um teste pra apresentar um programa que era o Furo MTV. Eu e o Bento Ribeiro, a gente fazia um telejornal de comédia, então a gente comentava as notícias que já iam aparecer nos outros jornais, só que fazendo piada. E aí foi muito, muito legal. Isso eu lembro. Você lembra? Lembro, 2009, né? Sim. Era essa época do Twitter também, que eu tava começando a entrar na internet, então eu assistia muito a MTV. MTV foi parte, assim, da minha vida. Total. Eu também, se eu tivesse que escolher, eu escolheria a MTV. MTV, é... Vai, ó, Boninho, vendo isso, não te chamando pra BBB. Meu Deus, o que que eu fiz, gente? Não, não, não. BBB é outro lugar. BBB tá num outro patamarzinho. Dá pra ir. É. Super dá. Vai sim, vai sim. Nós vamos trabalhar esse currículo. É, a Dani fazendo o meu cat lá, falando de mim. Você tem, amor, já tô, já vou marcar a coisa, o dia que ela for participar. Vai ter as pausas dramáticas, né? Vou lembrar dos cachorrinhos e vou lembrar de tudo aqui. De tudo lá, sem piada aqui. Meu Deus, é verdade. Não, mas você fala, o jeito que você fala é interessante, porque você fala da MTV, que é uma emissora, e aí você só fala, tipo, pânico, porque era um programa ali, você ia ficar muito presa ao pânico, né? A MTV, você tinha várias oportunidades pra crescer ali, porque é uma emissora que era super, é, como que é, como que é, jovial, que pode falar? É, é uma emissora jovem mesmo, é. Era uma inovadora também, né? Era inovadora, e um lugar diferente, assim, porque tem, eu sinto isso, né? Nessas emissoras maiores, tem muitos, sei lá, departamentos, setores, então precisa tudo ser aprovado, sabe? Assim, não pode falar marca, não pode, na MTV tinha uma pegada parecida com a internet. Então, é por isso que é legal, a gente ama vir fazer podcast, porque assim, a gente vai dar uma entrevista muito mais natural e real do que quando você vai na televisão e você tem que medir as palavras. E coloca uma fita tape aqui no símbolo da Nike. Não pode falar da Nike, não pode falar, mandar um beijo pra sua físio, sabe? Não pode falar nada, falar que tá comendo M&M, não sei, a gente não pode falar marca. Então, assim, a MTV tinha esse lugar livre e natural, assim. E super, nossa, super, uma equipe inteira, todo mundo lá era muito talentoso. Era essa vibe ali, né? Foi muito, e foi uma escola maravilhosa, assim. Além de eu me identificar com a vibe, eu aprendi tudo lá. Aprendi a ler TP, apresentar, fazer matéria. Eu fiquei lá de 2008 a 2012. Eu saí em 2013, e, gente, olha que coisa doida, 2010, a Globo me chamou pra trabalhar lá, porque a Maria Paula, vocês lembram do Caceta e Planeta? Lembro. A Maria Paula ia sair, e aí eles queriam uma substituta. Aí eles me fizeram uma proposta, só que eu tava tão feliz na MTV que eu falei, não consigo, gente. A gente tava fazendo já o Comédia MTV, fazendo esquete, fazendo imitação. E assim, testando. Várias coisinhas, né? Várias coisas, vários programas. Então, falei, esse ano não dá, vamos ver o próximo. Aí em 2011, falei com eles também, não, 2012, tava meio quase. Tava terminando 2012, o nosso chefe, o Zico Góes, chamou todo mundo pra conversar. Eles eram tão queridos, tão parceiros na MTV, tinha essa consideração, assim, sabe? De, não só de tratar a pessoa como funcionário, mas com um carinho extra. Isso não era um produto, né? Não era um produto. Eles chamaram, eles chamaram, me chamaram, a Tatá, o Diney, todo mundo, chamaram todo mundo e falaram, olha só, ano que vem vai acabar essa MTV. Vai ser uma MTV diferente daqui a um tempo. Então, se vocês estiverem recebendo proposta de trabalho, aceitem. Olha isso. Um ano antes, já alertando. Amor, a gente chorava, eu chorava. Eu não queria sair. Só que aí eu fui ouvir proposta, então... Por que que eles acabaram... Amor, acho que talvez falta de dinheiro a gente vai jogar aqui. Não saber, não sei. A vaia com... Vendeu, abriu, não sei. Algo aconteceu, sabe? Assim, mudou. Então, é até 2013. Tanto que não durou nem 2013 inteira. A MTV, acho que terminou em agosto. Foi um choque, né? Foi um choque. Foi um choque. Terminou demais. Era Limperdiz? É. Lali, né? É, Su Maré. Afonso Bovero. Afonso Bovero. Tinha uma padaria na esquina. Afonso Bovero. A padaria real na esquina. Eu vivia lá, é. Pois é. Tá, lembrei. Eu sempre ia na porta pra ver artista lá na MTV. Sim. Marimu, quem mais tava nessa época? Titi. Ah, não. Digo de cantores. Ah, não. Perdoa, nossa. Então tá bom, minha linda. Ai, desculpa, minha linda. Radical, né? Uma garota muito radical. As manda, né, minha linda? E eu, assim, as minhas colegas de trabalho, né? Trazendo as amiguinhas.